Nasceu um novo dia E a nossa banda continua Encontrei o meu caminho Dentro da minha alegria Felicidade encheu corações de harmonia Quando o mais velho de Kamba me dizia Deixe que amar a terra e tentar ser feliz Porque na verdade somos irmãos Muconda, xia, mua, muquama Porque na minha terra sofreste Muconda, xia, mua, muquama Porque na minha terra sofreste Muconda, xia, mua, 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 mua Mô, shima, ua, mô, guama Coração, foste e ferido Mô, shima, ua, mô, guama Coração, foste e ferido Mô, shima, ua, mô, guama Coração, foste e ferido Mô, shima, ua, mô, guama Coração, foste e ferido Mô, shima, ua, mô, guama Ai, estou a de manja caída E os corações desiludidos Daqueles que partiram Sem deixar os seus rastros Mô, shima, ua, mô, guama Porque minha terra sofreste Mô, shima, ua, mô, guama Porque minha terra sofreste Mô, shima, ua, mô, guama Porque minha terra sofreste Mô, shima, ua, mô, guama Porque minha terra sofreste Mô, shima, ua, mô, guama Coração, foste e ferido Mô, shima, ua, mô, guama Coração, foste e ferido Mô, shima, ua, mô, guama Coração, foste e ferido Mô, shima, ua, mô, guama Coração, foste e ferido Mô, shima, ua, mô, guama E aí